Oi, gente! Olá, pessoal! Estamos começando aqui mais um vlog de leitura. Dessa vez, resolvemos aproveitar o feriado. Hoje é dia 21, né? É. Somos autônomos, gente. Somos autônomos, a gente nunca sabe quando é feriado. Mas a gente resolveu tentar entrar na vibe do feriado, trabalhando aí só uma parte do dia. E aí a gente veio ler aqui perto da nossa casa, trouxemos aí comidinhas, nossos livrinhos e viemos ler aqui. Diz aí o que que tu tá lendo. Eu estou lendo o livro da imitação e do desejo, do Trevor Merrill, que fala sobre teoria mimética aplicada a um autor específico. Sim. Fala quem foi que escreveu, quem é o grande autor da teoria mimética. É o René Girard, um escritor francês. Maravilha! E tem vários livros falando sobre essa teoria. Vários, vários, vários. E aí o Pedro tá lendo esse. E eu tô lendo aqui o Cartas a uma Igreja Acanhada, da Dorothy Sayers. E, assim, maravilhoso. Patrocínio. Thomas Nelson. Ah, não. Patrocínio não. Eles me mandaram um livro. E, assim, um livro maravilhoso. Pense numa mulher com a escrita, assim, afiada, né? Tô gostando demais. Ela era bem amiga do C.S. Lewis, mas a gente não conhece muito, né? Dos escritos dela. Tem pouca coisa traduzida, mas ela escreveu bastante. E eu tô gostando demais desse livro. Depois eu trago mais updates aí das nossas leituras. Ou das minhas leituras. É isso aí. Oi, gente. Já é outro dia por aqui. Vocês viram que ontem eu li um pouquinho antes de dormir. Geralmente eu faço isso antes de dormir. Eu não me cobro pra ler muito, mas geralmente eu levo um livro pra cama. Isso me ajuda, inclusive, a não pegar no celular antes de dormir. Substituindo aí um mau hábito por um bom hábito, né? Que é o hábito da leitura. Hoje de manhã, agora já são meio-dia. Geralmente eu separo o período da manhã pra cuidar da casa. Arrumar a casa. Então, já lavei banheiro. Já dei um tapa na casa. Lavei louça. Então, já fiz algumas outras coisas antes de... Tô aproveitando aí um intervalinho entre essas atividades, né? Do cuidado com a casa e o almoço, que já tá ali mais ou menos no jeito pra ler um pouquinho. Então, é engraçado porque geralmente me perguntam, né? Lá no Instagram. Tu passa o dia lendo? Aí eu nem de longe, gente. Nem de longe. O segredo da leitura é constância, né? E prioridades. Você priorizar nem que seja um momento pequeno, né? A gente tem outras coisas pra fazer na vida. E aí, agora eu vou ler um pouquinho desse livro. Esposa pela graça, mediante a fé. Ontem, como eu tava com muito sono, eu li só o primeiro prefácio. Agora eu vou ler o segundo prefácio e começar a leitura do livro mesmo. Vou aproveitar esse intervalinho enquanto o que eu vou fazer ali de almoço tá na Airfryer. Pra poder ler um pouquinho desse livro aqui. E aí eu vou atualizando vocês durante o dia com relação às minhas leituras, né? Esse é um vlog de leitura. O foco são os livros. Mas eu vou mostrar também outras coisas aqui da rotina, do dia a dia, que eu sei que vocês gostam de ver. Inclusive, gente, hoje tá previsto pra chegar o meu presente de aniversário. Que já foi comprado. E aí tá previsto pra chegar hoje. Meu aniversário é só em maio. Mas a gente já comprou porque o que eu queria tava numa promoção. E aí a gente aproveitou pra comprar logo. Gente, eu estou muito animada. Se chegar ainda no tempo desse vlog, eu mostro pra vocês. E agora eu vou aqui ler meu livro Esposa da Elizabeth Gomes. E aí E aí Havia abutido a homens, mulheres e crianças, as filhas do rei e todos que rebusaram Adão. Oi gente, estou aqui de volta para fazer um update das minhas leituras, estou tomando um chazinho porque estava um dia de bastante sol, mas o tempo mudou, está meio nublado agora, aproveitei para fazer um chazinho, esse aqui é de Mirtilo Amora e alguma outra coisa, é da Leão, a gente não toma muito chá Leão aqui, mas esse aqui eu achei interessante vir no supermercado e decidi comprar, gostei bastante. E como eu falei com vocês, eu estava lendo o livro Esposa, já passou um tempinho desde aquele momento, eu li, depois eu fui terminar o almoço, almocei, limpei a cozinha, tive reunião de trabalho e agora eu vou voltar para a leitura desse livro, mas dando uma atualizada, eu disse para vocês que eu só tinha lido o primeiro prefácio, eu li o segundo prefácio e comecei o primeiro capítulo, terminei o primeiro capítulo, que se chama Esposa de Pastor. A Elizabeth Gomes é a esposa do pastor Wadislau Gomes, então ela começa falando um pouquinho sobre essa situação de ser esposa de pastor, mas ela enfatiza a todo momento que esse aqui não é um livro destinado apenas a esposas de pastor, tanto que mesmo no capítulo falando sobre isso, ela faz aplicações que funcionam para qualquer mulher, para qualquer mulher casada, estou achando bem interessante, você sente aqui a carga, ela tem aqui, quantos anos ela tem? Eu acho que ela tem 50 anos de casamento, gente, eu acho que é isso, e você vê essa carga da experiência, de uma vida vivida ali em sabedoria, e a todo momento parece que as verdades que ela fala, você sente nas palavras dela que tem essa carga de toda uma vida de sabedoria, de obediência, vivida e em fidelidade diante de Deus, então estou gostando bastante. Chegou meu presente de aniversário, que coisa linda, é a Bonibox, é uma caixa de assinatura de beleza, e gente, assim, o tanto que eu amo o livro, eu amo coisas de beleza, o universo da beleza, e é uma caixa de curadoria, você paga um valor lá fixo, e aí você já sabe todos os produtos que vêm, e tá aqui minha caixinha. Meu Deus do céu, essa mulher vai se cortar. Não, eu não posso morrer antes de ver minha boa em boca, né? Quer que eu abra o restante? Meu Deus do céu. Bem pertinho de morrer, né, a pessoa aqui? Acho que eu abra o restante. Tá bem distante, assim, ó, de mim. Veio uma blusa, e essa blusa foi de graça, eu disse pra vocês, uma blusa não, um boletom, eu disse pra vocês que tava numa promoção, né, por isso que a gente comprou bem antes, porque meu aniversário é só em maio, mandem presentes, dia 11. Mas aí, né, queria aproveitar a promoção. Gente, eu tô chocada, vem muito produto, muito, muito, muito produto. Ainda tem esse protetor solar aqui. Quando você assina, já dá pra ver no site tudo que vem, né, então você compra sabendo cada item que vem, não é surpresa. Gente, tem muita coisa aqui. Ai, tô muito empolgada. Gente, vem muita coisa. Isso aqui é um iluminador pra rosto e corpo, é da Eudora, com a Marina Rui Barbosa. Protetor solar pro rosto, protetor solar pro corpo. Essa paleta aqui da Manu Gavassi, que tem tanto sombra aqui como iluminador, blush, contorno. Isso aqui é um cleansing balm, que eu nunca experimentei. Tem outra paletinha. Delineador. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. Oi, gente. Já são meia-noite, exatamente meia-noite. E amanhã eu vou me arrepender, assim, no pó e na cinza, por não ter dormido cedo. Eu durmo muito cedo. Essa hora eu já tô dormindo há muito tempo. E amanhã... Amanhã tem sprint de leitura lá no YouTube, às sete e meia da manhã. O bom vai ser que eu vou dar uma adiantada nas minhas leituras, né? Eu amo esse momento de sprint, de fazer... A gente fez isso nas maratonas e foi excelente. E aí a gente vai fazer um sprint amanhã. Não vai ser maratona, mas a gente vai se reunir pra ler. Mas, enfim, estou aqui, né? Tava fazendo minha unha. Não tirei aqui o borrado da unha. Só fiz pintar. Amanhã eu tiro. Como eu disse, tenho certeza que eu vou me arrepender. Amanhã eu vou acordar morrendo de sono. Mas estou aqui, né? Preparada para dormir. Na verdade, eu vou dar uma lidinha. Como eu disse pra vocês, eu sempre leio antes de dormir. Então, eu vou ler um pouquinho desse livro aqui. Cartas a uma igreja acanhada. Estou num capítulo que se chama Os Outros Seis Pecados Capitais. Porque ela diz que quando o pessoal vai falar de pecados capitais, o pessoal só lembra da luxúria, né? Mas aí ela vai falar desses outros seis. E por que esses outros seis são tão ruins, né? Quanto o da luxúria, da imoralidade sexual. Que geralmente é o que o povo aponta o dedo. Muito, nossa, muito bom. Que escritora maravilhosa, sabe? Estou gostando muito de descobrir a Dorothy Sayers. Porque eu não conhecia, né? Mas assim, provavelmente, gente. Eu vou ler, assim, uma página e vou dormir. Graças a Deus. Porque amanhã eu tenho que acordar cedo. Bom dia, gente. Eu estou aqui já com o computador ligado. Nossa, o sprint de leitura vai começar já já. Eu estou com a voz meio grossa. Porque é sete e meia da manhã. E aí, a gente vai ler um pouquinho. Eu vou continuar lendo os dois livros que eu mostrei pra vocês. O Esposa, Pela Graça Mediante a Fé. Vamos ver quanto que eu vou avançar. Eu estou na página 40. E também vou continuar lendo o Cartas a uma Igreja Acanhada. Deixa eu ver aqui em que página que eu estou. Eu acho que a gente vai fazer umas duas horinhas de sprint, né? Estou na página 119. Geralmente, a gente lê meia hora e faz um intervalinho de 10 minutos. Vamos ver aí quanto que vai me render esse tempo de leitura focada. O Esposa, Pela Graça Oi, gente. Acabou agora o nosso sprint de leitura. A gente ficou ao vivo por mais ou menos duas horas. A gente fez um sprint de 30 minutos, conversou um pouquinho. Depois fez outro de 40 minutos. Foi excelente. Eu consegui ler 30 páginas desse livro aqui e 10 páginas desse livro aqui. Eu sempre digo para vocês que eu leio bem devagar, né? Geralmente, eu leio aí 10 páginas a cada meia hora. Tem gente que lê bem mais. Mesmo gente que não tem o costume de ler, né? Que não tem o hábito aí da leitura. Tem gente que costuma ler bem mais. Vou fazer aqui um update das minhas leituras, né? Do que eu avancei aqui nesses livros. Eu estou aqui com a minha blusa do Boni Club, que é o clube de assinatura daquela caixinha de beleza que eu mostrei para vocês ontem. Eu comecei o sprint lendo esse aqui. Como eu disse ontem, eu acho que eu comentei ontem, ela estava falando muito de moralidade cristã. Tanto que o capítulo que eu li ontem foi Os Outros Seis Pecados Capitais, porque geralmente a gente só fala de luxúria, né? E uma coisa que eu achei interessante é que ela fala muito sobre ética de trabalho. Ela diz que se a gente só se preocupa com determinados pecados, a gente acaba por menosprezar, né? Menosprezar não, desprezar ou não levar a sério, na verdade, outros pecados que também precisam ser combatidos. Então, ela diz que tem várias coisas relacionadas a trabalho, economia mesmo, de um país, que precisam ser levadas em conta. Ela está escrevendo aqui, tanto num período, tem ensaios aqui do período Entre Guerras, e outros ensaios que foram escritos no período da Segunda Guerra Mundial. E ela está, gente, na Inglaterra. Pensa que a Inglaterra foi o berço da Primeira Revolução Industrial. Então, essa questão de produzir muito, produzir coisas cada vez menos duráveis, né? A gente estuda isso, né? Em história, geografia. Produzir coisas cada vez menos duráveis, que acabem muito rápido, que acabam sobrecarregando, colocando pessoas em regimes de trabalho. A gente tem, vira e mexe, você vê notícia aqui no Brasil mesmo, de principalmente fast fashion, que é multada aí, porque pegam essas fast fashions, colocando aí pessoas em jornadas que são análogas à escravidão. A gente vê muito isso em grandes marcas de roupas. Vira e mexe, a gente vê esse tipo de notícia, e isso era uma coisa que a Dorothy Sears já estava combatendo. E eu saí muito reflexiva, sabe, desse capítulo, pensando principalmente em consumismo, como é que eu tenho consumido. Eu, há um tempo já, há alguns anos, eu tenho revisto essa minha relação mesmo com o consumo, roupa, maquiagem, coisas pra casa. Será que eu compro só porque eu achei bonito e depois vai ficar encostado? Quem nunca, né, comprou uma roupa porque se empolgou, achou bonito, ou então porque era tendência, porque estava todo mundo usando, e acabou que ficava cada vez mais, chegava em casa e você nunca que usava. Por isso que eu tenho pensado muito, eu tenho até falado bastante lá no Instagram sobre isso, sobre moda, né, sobre... Eu fico brincando, né, que é o lookinho do dia. E parece uma coisa fútil, parece algo trivial demais, mas se a gente diz tanto que acredita que toda a nossa vida está diante de Deus, até a maneira como a gente consome, se veste, né, não só a roupa, né, com relação à modéstia, a gente geralmente bate na tecla da modéstia, mas e com relação ao que tu consome? As roupas que tu consome, será que estão colocando outras pessoas em regimes de trabalho que, enfim, ferem a dignidade da pessoa humana, né, a dignidade ali inerente que nós temos por sermos imagem e semelhança de Deus? Então, são coisas que geralmente a gente não pensa. Por isso que ela faz um contraste, né, da luxúria, que geralmente o povo, ah, né, luxúria, e bate nessa tecla e tal. Mas tem outras coisas também que nós precisamos atentar. É como o Senhor disse, né, nós não precisamos, nós precisamos atentar para estas coisas sem contar tanto de expressar estas, né. Então, tudo isso nós devemos olhar de acordo com a cosmovisão cristã. Voltei, gente. Apareci, assim, coloridíssima, porque eu tava testando as maquiagens que vieram na caixa que eu mostrei ontem pra vocês. A gente recebeu visita, um amigo do Pedro, por isso que eu tava ali batendo um bolo de cenoura no liquidificador. Eu amo bolo de cenoura demais, mais, mais, e sempre que vem visita aqui, esse é um dos primeiros bolos, assim, que eu penso. E, assim, eu devo ler mais alguma coisa hoje. Vou continuar naqueles dois livros. Então, depois eu apareço aí pra bater um papo com vocês. Hoje é sábado, o Pedro tá assistindo anime, ele tá viciado num anime aí de titãs que come humanos, é umas coisas meio bizarras, assim. E aí, acho que esse vlog vai até amanhã, né, vamos ver aí até que parte, né, quantas páginas eu consigo ler até amanhã. Oi, gente. Hoje é segunda-feira, ontem no domingo. Acabou que eu não gravei nada, porque eu não li nada. E aqui já fica aí a reflexão pra vocês, né, como eu já falei aqui nesse vlog, as pessoas acham que eu passo o dia inteiro lendo, que eu leio todo dia, que eu nunca falo, que eu nunca erro. Toda vez que eu posto o vídeo de livros, né, que eu li o resumo do mês, as pessoas, como assim tu leu três, quatro livros, cinco livros, né, é impossível fazer isso. Aí as pessoas geralmente vão falar comigo também lá pelo Instagram e dizem, né, ah, tu deve passar o dia lendo. E não é assim, gente. Domingo geralmente é um dia que é pra ser mais tranquilo, que eu vou pra igreja de manhã, né, o culto na minha igreja, tanto o culto quanto a EBD, acontecem de manhã. Inclusive me perguntaram um dia desses por que que isso acontece. Gente, foi uma decisão da igreja e isso acontece principalmente por causa do clima. A gente tá no outono, né, chegando no inverno e as temperaturas vão caindo cada vez mais. De manhã é friozinho, né, acorda bem frio, mas de noite é bem mais frio. Então, por uma questão principalmente de clima, a igreja decidiu que os cultos seriam de manhã. E o melhor que eu tô falando aqui de leituras e agora eu tô falando do clima do Rio Grande do Sul e do horário de culto na minha igreja, né. Mas o que eu queria dizer era, domingo geralmente é um dia mais tranquilo, mas a gente tava recebendo visita, A gente passou a tarde inteira com visita aqui, então, obviamente, eu fui dar atenção, né, à nossa visita e acabou que eu não li nada. Nada, nada mesmo. De noite eu fiquei assim com o Pedro e eu não li nada, por isso que eu não apareci aqui ontem pra vocês. Hoje eu continuei aqui a minha leitura de cartas a uma igreja acanhada. E aí, como eu comentei com vocês, ela fala muito sobre ética de trabalho, ela tá falando bastante sobre economia. Eu bati um papo aí com vocês sobre isso. E aqui ela tá falando, o capítulo se chama Por que Trabalhamos? E aí ela diz que hoje em dia, né, por causa do sistema econômico que a gente tá inserido, por causa da correria da vida, por causa de muita ganância também, a gente é empurrado pra trabalhar pelo dinheiro, né. Então a gente pergunta quanto eu vou receber, a gente não pergunta o que eu vou fazer, a gente não pergunta, ela coloca aqui, né. Se nós vamos ser capazes de executar aquele trabalho com qualidade, entregar um bom trabalho. E ela diz que pro cristão, o cristão tem que olhar um lado, assim, vocacional do trabalho. Então, ah, eu vou escolher minha profissão, eu sou bom naquilo? Eu vou ser capaz de entregar um trabalho com qualidade? Ela fala de um prazer divino, né, no trabalho. Deus olhou ali pra todo o seu trabalho na criação e no final ele teve esse prazer divino de olhar e dizer, né, isso aqui é bom, né. A gente lê lá em Gênesis e viu Deus que isso era bom. Nós fomos criados à imagem e semelhança desse Deus que criou, desse Deus que trabalhou, né. E nós devemos, nós deveríamos procurar imitar esse Deus, fazer as coisas com perfeição, fazer as coisas bem feitas, né, ter prazer nesse trabalho. E não ir pro trabalho já pensando na hora de voltar. Enfim, são várias reflexões, ela é muito honesta dizendo que é muito difícil colocar essas coisas em prática, que às vezes a gente vai ter que trabalhar pra sobreviver mesmo, mas são várias reflexões interessantes sobre trabalho. E é isso, gente, eu vou finalizar esse vlog por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho, tanto da minha rotina como das minhas leituras. Eu não mostrei tanta coisa da rotina como nos outros vlogs, porque o objetivo aqui foi focar nas leituras mesmo. E assim, eu pensei, né, nossa, foi um vlog meio furado, assim, de leitura, porque eu li muito pouco. Mas ao mesmo tempo eu quis trazer isso aqui pra vocês, pra vocês perceberem que, enfim, a nossa vida de leitura é vivida no meio dos nossos compromissos, do nosso trabalho. Eu tô aqui, por exemplo, no intervalinho agora, porque eu tô esperando uma informação que eu preciso pra continuar trabalhando, né. Tem um vlog aqui também em que eu falo melhor sobre o meu trabalho, então eu tô aproveitando esse tempinho pra ler. Mas, enfim, a nossa vida de leitura é vivida, como eu falei, no meio da correria, no meio do trabalho, no meio dos intervalos. E eu queria incentivar vocês a aproveitar esses intervalos, a colocar a leitura como prioridade. Você não precisa passar o dia inteiro lendo, né, o objetivo da vida não é esse. Você não precisa ler duas horas por dia, você precisa de constância e também priorizar a leitura na sua vida. É isso, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Nós temos vídeo toda semana, estamos caminhando pra ter dois vídeos na semana, né. Então, eu estou aí com esse plano, eu só vou mudar aqui a capinha do YouTube quando eu realmente consolidar aí esses dois vídeos por semana. Mas tá saindo sim, tem vídeo toda semana, né, pelo menos um. Se inscreve aqui no canal, comenta aqui o que foi que você achou desse vlog de leitura, comenta também o que você tá lendo. Aqui embaixo você também encontra o meu link da Amazon. Comprando qualquer coisa por esse link, livro e qualquer outra coisa. Vocês ajudam demais aqui o canal, né, vocês me ajudam a continuar produzindo conteúdo aqui pro YouTube. Até o próximo vídeo, Deus abençoe.